É uma loja completa, são mais de 40 mil ilhas, e se você de repente vai construir ou vai reformar, não deixe de passar na eletroferro, ela é completinha, tudo que você precisa para elétrica, hidráulica, ferros e ferragens. Aqui você encontra desde aquele parafusinho essencial para a sua construção até as ferramentas super importantes. Se você é robista, se você é profissional, se você gosta de repente fazer aquelas manutenções imprescindíveis para a sua casa, a gente também tem aqui, eu sei que tem gente que é super apaixonada por ferramenta, gosta de renovar, inclusive as suas caixas com as tendências, com aquilo que tem de mais moderno. E aqui na eletroferro, sem dúvida nenhuma, você vai encontrar. Lembrando para você, gente, que toda a linha de ferramentas está com super preço. Então, se você é bem esperto, passa por aqui, fala que viu no ponto de vendas, inclusive para poder aproveitar preço legal. E falando de preço, a gente vem mostrando para você aqui conduíte, dá só uma olhada. Esse daqui é de três quartos, tem um rolo com 50 metros, só R$ 59,90. Eles também têm aquela super marca que todo engenheiro precisa, estou falando da Minipa, tá, gente? Aí a gente vai encontrar também o multímetro, só R$ 49,90. E uma coisa super importante que eu quero dizer para você, tá? Esses valores que eu estou dizendo, tem que falar que viu no ponto de vendas, porque eles são diferentes da etiqueta, então você tem que aproveitar. E aí, vai encontrar também suportes para TV, de repente está fazendo aquela engenharia lá na sua casa, mudando, remodelando, vai colocar mais um televisor no quarto, por exemplo, a gente vai encontrar suportes para TV a partir de R$ 21,90. Quer renovar o luso da sua casa? Eles têm excelentes opções. E ainda tem caixas d'água Tigre, de 500 litros, só R$ 192,00, e a de 1.000 litros, R$ 319,90. Ou seja, é uma loja completa para você que procura sempre economia, preço baixo e excelente atendimento. Tudo isso é eletroferro, que fica na Avenida Guarulhos 713, na Vila Augusta, tem estacionamento na porta para sua melhor comodidade. E o telefone para mais informações é o 2408-2221. É eletroferro, é completa, está esperando por você. E para 2016 ficar ainda melhor, tem que passar por aqui.